Aí, foi. Aí, se dá pra pesquisar o personagem, deixa eu pesquisar... Não, não dá. Ah, é só pesquisar o personagem. Beleza, escolheu essa daqui. Aí. Beleza, os caras tão falando aqui o... Mano, os caras tão falando aqui. Mano, os caras tão falando... É assim mesmo, os caras tão falando coisas bem aleatórias aqui no... E lá vem. Vai, vou ver. Mano, agora quero ver. Abjection! 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 Mano, eu vou te dar aqui. Another puzzle spawn. Another puzzle spawn. Vai. Você está com o seu lugar? Você está com o seu lugar? Ele está com o seu lugar! A CIDADE NO BRASIL 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 Outro 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 Mais uma vez. Queda uma vez. Objeto. Agora eu vou participar dos seguros para o fim. Desafio. 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 Desafiogo. Desafio. 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 Tchau, tchau! Outro 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 Tchau, tchau! Objeto! 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 Another puzzle solved! 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 What is the puzzle solved? What is the puzzle solved? How is the puzzle solved? No! What is the puzzle solved? Um projeto calcium. um Puzzle Solved Puzzle Solved Puzzle Solved Puzzle Solved Puzzle Solved Puzzle Solved ILu50 è Igl black A Puzzle Pod Ham Puzzle 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 знаком Puzzle 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 Hélène Hood The Pearson Puzzle wear it Tchau, tchau. . 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL An end A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tinha uma pessoa que cantou a música do... O que acha? I'm never gonna give you up, never gonna let you down... Come here, Deus. Objection! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí?